Na cidade de Pofete conhecia a policena Tinha uns quarenta cachorros e pobre que dava pena Vivia pedindo esmola e porta em porta pedia Quando alguém lhe perguntava como assim ela vivia Ela deste modo respondia Meu filho, meu pai era caçador Tinha outros cachorros e gatos Um dia bati tanto, tanto num dele e quebrei sua perna Meu pai então me disse Eu sei que você odeia meus animais Mas no fim de sua vida sua coberta há de ser cachorro E assim meus filhos, hoje os cachorros são minhas cobertas Quando ela pedia esmola toda pessoa lhe dava Somente um passe inteiro quando dava reclamava Fez dois pães envenenados, friamente foi agindo Deu desmola pobre e velha e por trás ficou sorrindo Esta nunca mais faz-se a pedir Tinha dois filhos, estudante, este cujo fazendeiro Foram caçar no domingo e na mata se perderam Três dias de fome e sede, perdido pra aqueles morros Quando avistaram o ranchinho da velhinha dos cachorros Ali foram pra pedir socorro A velha tinha no rancho dois pãezinhos e nada mais Com muito gosto ela deu para aqueles dois rapaz Mal acabaram de comer e a velhinha agradeceram Começaram a sentir mal e ali mesmo eles morreram O feitiço virou contra o feitiço Fazendeiro quando soube, ele quase enlouqueceu Quis dar um fim na pobre e veste até um fim em dois filhos seu O mundo é misterioso, tem seus castigos fatais Quase sempre os filhos pagam pelo erro dos seus pais Enfim, é que Deus sabe o que faz Tentão do céu, que Deus sabe o que faz Obrigado.